Através do sindicato, na gestão do João Vacari, nós participamos do Fórum Mundial em Porto Alegre. Primeiro Fórum Mundial em Porto Alegre. E qual foi a nossa decepção nesse fórum? O sindicato mandou, Arnaldo Murchon e eu, nós fomos como ouvintes. E na época, naquele ano, tinha mais de mil seminários espalhados pela cidade e nenhum falava de idoso. O idoso, como sempre, era uma figura invisível, o idoso não existia na sociedade brasileira. Hoje, em muitos lugares, nós somos invisíveis ainda. Nós somos invisíveis, mas naquele tempo era maior ainda. O que nós conseguimos? Trabalhamos, conversamos com o sindicato, trabalhamos aqui. O Arnaldo Murchon já tinha trabalhado durante anos na elaboração do boneco do Estatuto do Idoso, que estava tudo prontinho e o Fernando Henrique sentou em cima dele. e nós fomos, o sindicato tinha a gráfica ainda, imprimiu 50 mil livretos com as regras do Estatuto do Idoso e nós fomos para Porto Alegre, montamos um seminário sobre previdência, que também era um caos à previdência. Nós conseguimos montar um seminário e falamos do Estatuto do Idoso. E aquilo pegou. Teve gente do Brasil inteiro que pedia para a gente o Estatuto, a cópia do Estatuto. A gente já falava que aquela cópia era um projeto, mas que eles tinham que nos ajudar pressionando os deputados para que aquilo lá virasse mesmo, de fato, uma lei. E para nossa surpresa, quando o Lula foi eleito, agora chegou o momento. Mesmo com o Lula eleito, foi difícil. Depois de dois anos, ele sancionou o Estatuto do Idoso. Isso aí foi uma coisa que nasceu aqui dentro da BAESP. Quer dizer, a BAESP hoje tem pouca gente, mas tem muita história.